Chegou a hora da frase. Giovana Leonard, qual análise para o fechamento do Jornal da Vida de hoje? Muito boa noite. Boa noite, Ana e todos que acompanham o Jornal da Vida. A expressão de hoje orienta para o cuidado que devemos ter com a própria vida e com o mundo. Vamos à frase. Há que se cuidar da vida, há de se cuidar do mundo. Milton Nascimento na música Coração de Estudante. Há quem viva movido por preocupações em excesso. Os dias ficam pesados, de alguma maneira até sem foco. Isso acontece muito, normalmente, quando alguém quer abraçar todas as questões ou controlar todas as situações e acaba se esquecendo de si mesmo. Sem perceber, deixa que a agonia e a ansiedade tomem o lugar da calma e da tranquilidade. Cuidar do próximo é importante, é bonito. É doação, amor, desprendimento. Mas não se pode perder a sensibilidade com a própria vida. É preciso estar bem, física e emocionalmente, para estar bem com os outros. Todos demandam cuidados. Uns mais, outros menos. E o zelo próprio tem que estar incluído nisto. As preocupações desmedidas não resolvem problemas. Na verdade, podem ocasionar mais dificuldades. Não se pode perder o cuidado e a atenção com a própria vida. E assim, favorecer também aqueles que nos cercam. Compromissos e responsabilidades devem ser resolvidos. No entanto, tudo tem o seu tempo. Cada um tem o seu limite. Confiantes na fé e na fraternidade, as coisas boas acontecem. Estar confiantes de que nós mesmos nos amamos é gostoso e faz bem para que o meio em que vivemos e para o mundo. É isto, Ana. Até a próxima.